Música Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Paraíso e Inferno do autor islandês John Kalman Stefansson Gente, esse aqui então é o primeiro livro de uma trilogia e os demais livros ainda não foram publicados Esse aqui saiu no ano passado e assim, é um livro curto, ele tem menos de 200 páginas e é um livro triste Esse livro aqui me foi recomendado quando eu fiz um vídeo, já tem uns aninhos aí, sobre um livro do Walter Ugumann Chamado A Desumanização, que se passa na Islândia também, também é um livro muito triste Só que esse livro aqui ainda não tinha sido publicado aqui no Brasil, ele foi publicado como eu disse pra vocês no ano passado E assim que eu soube, eu fui atrás, e assim, o tom de melancolia nesse livro me lembrou demais o do Walter Ugumann Eu não consegui tirar essa referência da minha cabeça enquanto eu li o livro, mas assim, os livros são bem diferentes Eles também vão tratar daquela coisa da pescaria na Islândia, que não é uma coisa que você pensa aí na pescaria no riozinho aí da sua cidade Não, tem muito gelo, é muito frio, é muito difícil, mas essas pessoas não tem outra saída Então você vai acompanhar aqui nesse livro a história de um garoto que é órfão Ele perdeu o pai quando ele era pequeno e dali um tempinho ele perdeu a mãe e os irmãos, enfim, por conta de uma gripe Ele se vê sozinho no mundo, mas ele tinha ali algumas habilidades pesqueiras Isso não fica muito claro no livro, mas aparentemente ele aprendeu isso com o pai Então ele acaba sendo adotado, entre muitas aspas, por um outro personagem que eu vou chamar de Badur Apesar daquele símbolo não ser uma letra D, mas na minha cabeça ficou Badur mesmo, gente, não tem jeito O Menino, né, que é o personagem principal da história, não tem nome Ele é simplesmente chamado de O Menino em letra minúscula Então quando eu comecei a ler esse livro, por ele ser um livro diferentão, eu não vi ninguém falando sobre ele ainda aqui no YouTube A minha única referência era a respeito do livro do Walter Hugo Mãe Então eu meio que deixei de lado aquela minha mania de ler absolutamente tudo, né, orelhas, contracapia, etc E aí eu fui mergulhando na história mesmo, sem saber para onde eu estava indo, minha gente Então eu fiquei com a impressão, assim, nos primeiros capítulos, de que esse livro se trataria da amizade, né, do desenvolvimento da amizade Entre esse menino, a gente nunca sabe a idade dele, mas por ser chamado de menino por todos A gente imagina que ele seja ali um garoto no início da adolescência E essa pessoa mais velha, a gente não tem a idade dele também, mas a gente sabe que ele é mais velho Ele tem ali uma moça, que a gente pode considerar namorada, enfim E ele tem essa coisa meio paternal com esse garoto E é uma amizade muito bonita, enfim, baseada também em livros Veja só você, uma coisa muito impressionante aqui nesse livro, para mim É a relação que esses personagens têm com os livros, todos eles Então, quer dizer, a maioria deles Então o garoto vai dizer que ele via isso na casa dele, aliás, o garoto não, o narrador que acompanha o garoto Que também é um pescador, ele também está ali inserido naquele meio Mas a gente nunca fica sabendo quem é o narrador Isso é muito bacana na construção desse texto Ele está ali, ele participa da história, mas ele conta para a gente como se ele estivesse de fora ao mesmo tempo Mas tá, o narrador vai contar para a gente, então, que na casa desse garoto ele sempre via os pais falando sobre livros Então era uma família com bastante dificuldade financeira, etc Então eles não puderam estudar, eles não tinham dinheiro para isso Mas eles se educavam, eles tinham uma preocupação muito grande em se educar E aí o autor, inclusive, vai contar para a gente que nem todos os grandes livros foram traduzidos para a língua deles Então, uma das coisas que o garoto quer fazer é aprender outras línguas para que ele possa ler os grandes livros Então, era muito difícil o acesso a livros, mas sempre que eles podiam Eles colocavam as mãos nesses livros de alguma forma Eles vão dizer, inclusive, que algumas vezes eles ficavam sabendo sobre o lançamento de um livro novo, etc Que eles ainda não tinham dinheiro para adquirir Mas eles ficavam conversando, então, sobre como seria o desenvolvimento daquela história Eu achei isso muito bonito aqui Principalmente essa preocupação em se educar, mesmo não tendo o com o que estudar, minha gente Isso, para mim, foi impressionante Por que a gente não é assim, não é mesmo? Digo, não a gente aqui que está inserido nessas comunidades de leituras, etc Mas o nosso povo mesmo, né? Falta um pouco isso na gente, nesse elã para se educar Enfim, mas tá Aí o que acontece é o seguinte Esse livro aqui é dividido em duas partes Então, na primeira parte, a gente tem esse desenvolvimento da história do garoto Então, a gente fica sabendo sobre os pais que já morreram, os irmãos que já morreram E a gente fica sabendo sobre esse amigo dele, pescador Esse amigo tem uma certa obsessão com um livro que ele acabou de pegar emprestado Com o capitão de um navio, que é cego E esse livro é, então, nada mais nada menos do que o Paraíso Perdido do Milton Por isso o título desse livro aqui E assim, gente, o Paraíso Perdido é uma grande influência na história desses personagens Trechos do Paraíso Perdido estão espalhados aqui por esse livro Alguns são repetidos, enfim Então, prestem atenção no que eu vou dizer agora Isso pode ser um spoiler pra você aí que também tem interesse em mergulhar nessa história sem saber nada sobre ela Estou avisando Spoiler O que acontece é o seguinte Um belo dia, o Badur, né? O adulto Estava tão entretido em sua leitura ou releitura Enfim, ele tinha lido aquele livro trocentas vezes Ele tentava memorizar os trechos Que ele considerava mais bonitos do Paraíso Perdido Então ele estava tão imerso na leitura dele que ele perde a hora Então já está na hora da tripulação fazer uma nova viagem E ele se atrapalha tanto na correria de alcançar o navio Que ele esquece o casaco impermeável dele Mas ele vai mesmo assim E aí o que acontece, minha gente? Estamos falando de pescaria no meio dos fiordes, entendeu? Então, sim, ele vai morrer de um jeito muito triste E ele vai morrer de frio, congelado, de olhos abertos E isso é uma imagem muito forte aqui nesse livro E o garoto vai o tempo todo se lembrar dos olhos abertos Do amigo que morreu de frio Então, assim É também um livro sobre perda Porque a segunda parte do livro É toda sobre esse garoto fazendo uma viagem Para levar o livro de volta Para devolver aquele livro para o capitão cego Então, num primeiro momento Ele diz ali para as pessoas que se importam com ele Que são poucas A namorada do rapaz que morreu, etc Enfim, ele diz assim Ah, eu vou passar dois dias pelo menos por aí Pensando na vida A gente vai acompanhando a culpa desse personagem Por ter deixado o amigo morto Num dado momento ali da caminhada dele Para encontrar esse lugar tranquilo Onde ele quer passar pelo menos dois dias sozinho Ele vai decidir que vai se matar E aí num dado momento ele chega A aldeia, né? Em que moram ali esses amigos do Badur Onde mora o capitão cego E ele vai conhecer aquelas pessoas Ele vai se sentir acolhido por aquelas pessoas Porque todo mundo gostava muito do Badur Isso, esse guri era amigo do Badur Logo esse menino, enfim Vai ser muito bem recebido ali Então ele acaba se sentindo culpado também Por decidir num dado momento Que ele vai esticar a vida dele por mais, sei lá Sete dias, mais uma semana E aos poucos a gente vai percebendo Que ele vai optando pela vida mesmo Então, essa ideia aqui de paraíso e inferno Nessa dicotomia Ela vai permear o livro inteiro Ela vai chegar a esse momento Em que a dicotomia será entre a vida e a morte Entre a decisão por continuar vivo Ou terminar a sua vida A vida do garoto é muito triste Ele se sente muito sozinho Afinal de contas ele perdeu a família Perdeu o único amigo que ele tinha Mas ele vai se sentindo acolhido Por pessoas que ele nem imaginava que o acolheriam Uma coisa interessante sobre esse livro também É que ele é meio que um livro episódico Então cada pessoa que esse garoto vai encontrando pelo caminho Cada amigo do Badur que ele vai encontrando Vai tendo sua história pessoal Sendo descrita pra gente também Em alguns momentos esse livro me lembrou Sei lá, Don Quixote, né? E as pessoas que Don Quixote ia encontrando pelo caminho ali E ainda falando um pouquinho sobre a escrita do autor Em alguns momentos ele me lembrou o Saramago Porque ele não usa aquela pontuação Do jeito que a gente está acostumadinho a ler O texto é corrido Então assim, você não vai sentir tanta dificuldade assim na leitura, gente Principalmente se você já está acostumado com o Saramago É um livro triste, pesado Ele tem umas imagens muito fortes Como eu já comentei com vocês Mas é muito bonito Eu estou interessada em continuar essa leitura Não é um livro assim que eu diga Nossa, que livro maravilhoso Leia aí você também É um livro que vai agradar uma parcela aí das pessoas Como me indicaram esse livro Já que eu tinha gostado do A Desumanização Caso você tenha lido esse livro do Mãe Talvez você queira ler esse livro aqui também Apesar de que eu ainda prefiro A Desumanização a este livro Mas sim, estou curiosa pra continuar essa série Então assim que o segundo livro for lançado Eu volto aqui e a gente continua a conversar sobre essa série Então é isso Mais uma série começada, né Pro meu desafio sexta série Se você não sabe do que eu estou falando Tem um card aqui em cima E o link lá embaixo na descrição do vídeo também O desafio continua Ainda tem muita série pra ser continuada por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau